E aí galera, beleza? Quem falou aqui é o Torres. E claro, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Revolved. E dessa vez eu tô aqui com o Dragos, trazendo a skin Vingador pra vocês, beleza? E além da skin, eu vou trazer pra vocês uma videozinha atualizada, pra vocês jogarem aí na rank de um skin que vocês quiserem, beleza? Eu não sou muito fã do Dragos. Não jogo muito de Dragos, jogo bem pouco. Mas ele é um campeão massa, cara. Um campeão legal até. Não é um dos abroferidos, mas é um campeão bacana, beleza? O time tá meio ruim, porque a gente tem Lupus, Night Shade e temos aí o Apolo, né? O Apolo não é tank, é um off tank. Mas enfim, né? Dois assassinos não precisa. Um time com dois assassinos não fica bom, só na sorte mesmo pra ganhar, galera. Um time pra ser bom, dois EDC até que vai. Dois Mago fica bem bom, dois tank também fica bacana. Mas dois assassinos eu não gosto muito, beleza? Mas enfim, vamos jogar aí. Eu tô usando Glyphs de Joias full dano, galera. É um Glyphs de Joias que eu fiz pra ADC aí, beleza? Não tá totalmente pronto ainda, falta upar algumas Joias. E quando tiver totalmente pronto, eu trago pra vocês a buildzinha aqui. Ela ficou bem bacana mesmo, bem boa. Então bora lá. Vamos começar aí a jogar. Espero que dê tudo certo, que o jogo não lag. Vamos ver o que vai dar, né? Bom, essa primeira habilidade aqui, ela dá dano em área, né, galera? Dá dano numa certa área. É um dano explosivo aí, bem bom. Acho que dá 380 aí no level 4. Level 3, 4. E é um dano bem bom. Bem bom mesmo aí, vale a pena. Upar essa habilidade, até que eu upo mais aqui por primeiro, né? A segunda habilidade aqui, que é o Ruídio Dragônico ali. Ela atordou o alvo e dá alvo... Blá, 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 blá. Ela atordou o alvo, além de dar dano também, tá bom? Então ela é muito boa pra isso. Pra atorduar o alvo, além do dano que ela dá. Lupus, pelo amor de Deus. Perdemos o buff. Beleza. Boa. Isso, pega ele. Boa. Ótima. Enfim, é sempre bom pegar essa primeira habilidade aqui, galera. É a que atordou, porque se eu tivesse atordoado, eu teria uma chance bem maior de pegar do kill e tudo mais. E ter ajudado o meu time ali, né? Então é bem bacana essa habilidade, que atordou o alvo. Ó, atordoei. Além dela dar dano, ela atordou, então é muito boa por causa disso, beleza? É a que eu costumo upar aí por primeiro, beleza? E ela reduz a espera conforme você upa, então é bom por causa disso. A passiva, que não é passiva, que dá pra usar. Ela te dá uma regeneração de mana, tá bom? Adicional aí. É uma regeneração de vida adicional. E dano adicional também, beleza? Fora a armadura que também te dá. Porém, quando você usa isso aqui com o dragão, cada dragão... Tipo, tem dois tipos de dragão. Tem o dragão de fogo e o dragão de gelo, beleza? Se quando você tá no dragão de fogo, ela vai te acrescentar aí... Pera aí, galera. Quando você tá no dragão de fogo, ela vai te acrescentar... É, dano adicional e regeneração de mana adicional. Quando você estiver no dragão de gelo, ela vai te acrescentar... É, pera aí que eu não lembro. É, reforça a passiva, vai te dar armadura e vai regenerar a tua vida, beleza? Então é bem bacana. Bem bom mesmo. Deixa eu recuperar um pouco de vida aqui. Beleza. Mais ou menos isso, né? É útil, como vocês sabem, ele vira um dragão, né? Não é novidade pra ninguém. Isso. WhatsApp. Cara, eu já... Eu não sei por que esse WhatsApp ainda continua, sendo que eu... Ó, ó... Travando do nada, travando do nada. De novo. O jogo tá de brincadeira comigo, cara. Só pode. Boa. Do nada, travando. Beleza, o buff é nosso. Não, vou voltar pra lane. Beleza, vamos seguir aí. Beleza. Beleza. Vamos levar? Vamos levar? Bah! Não acredito que foi por um fio, mano. O que é que esse cara fez? Não entendi. Galera, eu cortei uma partezinha ali, tá bom? É... Porque... Apareceu aí uns negócios no WhatsApp ali, não era pra aparecer. É... Era bem pessoal mesmo, então. É por isso que eu cortei. Eu já fiz ali... Não sei por que eu... Vou ter que ver isso aí, cara. Porque eu já desativei a notificação do WhatsApp ali milhões de vezes. Explodiu o cara, velho. Explodiu o cara. E mesmo assim ainda... Continua aparecendo. Eu vou ter que usar um aplicativo ali que eu tenho pra poder fazer isso. Ah, mentiu! Opa, boa! Vou ter que usar um aplicativo ali que eu tenho pra fazer isso. Mas enfim, vamos voltar aqui pra nossa lane. Nossa, loucura! Nossa! Beleza. Não é pra mim ter lutado ali, galera. Tem que usar ult direitinho aí. Saber o que era certo de usar ult. Nossa! Pensei que ia ficar em forma de dragão pelo tempo ainda. Nossa! Por que não avisou que ia atacar, louca? Nossa! Roubei aqui o da mina, hein? Roubei aqui o do lupus. Beleza! Tem um aqui ainda? Pra vala, então. Boa! Peguei a kill do lupus aquela hora. Ela pegou minha kill agora. Tá tudo certo, então. Estamos kits. Beleza! Recuperar um pouco de HP aqui. Pulo no strat. Uh! 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 What? Pera, pera. Nossa, travou do nada de novo, mano. Nossa, mano. Tá de brincadeira comigo. Beleza. Droga! Torre errada. Corre, 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 corre. Beleza. Mexemos na lenda aqui. Não vou virar dragão pra atacar a torre. Tu estuna, eu também te estuna. Nossa, olha o dano. Olha o dano, mano. Olha o dano. Olha o dano. Nossa, velho. Que que é isso, meu Deus do céu? Nossa, nem vou me... O dano que eu causei na torre também agora é... Cara, muito dano, velho. Boa! Mais uma torre. Boa! 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 Me ferrei. Beleza. Tá a vida cheia, mano. Parece que a vida não desce, mano. Acaba. Nossa! Ainda roubaram ainda. Nossa, olha o dano. Olha o dano! Mentiu. Nossa, roubaceiro de kill do caramba agora, hein? Mas enfim. Levamos a torre. Kurama com fome de kill. Kurama com fome de kill. Morre. Morre. Beleza. Será que alguém vem aqui falar que eu roubei kill? Que eu fui carregado? Que não sei o quê? Que barará? Porque tem aqueles caras, né, velho? Que faz nada no jogo e ainda fala que carregou, que não sei o quê, que roubei kill choradeira do caramba. Nossa, olha o dano. Meu Deus! Nossa, é muito dano, velho. Caracos, mano. Muito dano no final dessa partida, cara. Nem sei se eu completei a build toda, mano. Enfim, galera. Vou para a build, então eu volto rápido. Mas vamos ver o frag primeiro, vai. Vamos ver o frag, porque merece. MVP. 6 barra fucking 0. Frag lindo demais, galera. Vamos para a build, então. E eu volto já, beleza? Belezura, galera. Voltei aqui com a build. E seguinte, galera. Eu começo com máscara diabólica aí. Para ter esse roubo de vida física já logo de cara. Porque como você no começo da partida, você não pode ter o dragama. Então você não vai atacar a distância. Você vai atacar de perto. É de corpo a corpo. Então é bom você já ter um recover de HP bem bom aí. Já logo de início. Então eu coloquei esse item aqui. Porque além de ela te dar dano, te dar velocidade de ataque, te dar mais 150 de vida. Ela também te dá roubo de vida física em 20%, que é muito bom. E o segundo, que não pode faltar, é a botinha. Que além de te dar mais edge dano, vai te dar mais 25 de velocidade de ataque, beleza? Terceiro item eu já coloquei aqui no Divino. Que é para dar aquele dano explosivo já, que ela dá logo de início. Fora que ele te dá 250% de chance de causar, 250% de crítico aumentado e 20% de chance de causar dano crítico. É muito bom e é muita coisa mesmo. Vale bastante a pena aí. Quarto item galera, eu coloquei punhal igno. Porque além de ele te dar 20 de agilidade, mais 36 de velocidade de ataque, que é muito importante para descer. E mais 35 de velocidade de ataque. E 36 de ataque. E também reduz a mana dos alvos que você atinge. Então é muito bom para você atacar tanto o tanque como o mago, beleza? E te dar mais 10% de velocidade de movimento, que é muito, muito bom aí para o dragos, beleza? E se você usar aí a habilidade, ativar ela, causa imediatamente 250 de dano, vezes 2 de agilidade. Então é bom você ter agilidade, quanto mais agilidade você tiver, melhor, beleza? Vamos continuar aqui. Quarto item, punhal infernal. Que te dá mais 60 de dano, reduz a armadura dos alvos em 30 por 5 segundos. E pode acumular até em 3, reduzindo em 90. A armadura é muito bom. Fora ainda que ela te dá 10% de redução de cooldown, que é ótimo, ótimo, ótimo para você poder lutar mais vezes, beleza? Que é virar dragão. E por último, lance espienta, que te dá mais 75 de dano. E 30% do dano de ataque e de habilidades físicas, que é convertido em dano integral. Então 30% aí de tudo. Habilidade, bifos e joias, itens, build no caso. E o ataque normal, o ataque básico. 30% disso tudo vai ir para o ataque básico. Então é muito forte, é muito bom e se tem que dar mais de último aí, comba muito forte com os outros itens. E eu recomendo bastante, galera. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e gostado dessa build. Se gostaram, eu peço que vocês sapequem um like aí, que ajuda muito aqui o canal, beleza? Se inscreve, se você não é inscrito e ativa o sininho para receber a indicação de todo vídeo novo. E não perder nenhuma novidade que eu vou trazer aqui para o canal. E é isso, galera. Deixe nos seus comentários aí o feedback de vocês. Gestão de conteúdo que ajuda muito, muito, muito mesmo, galera. E lembrando vocês que aí embaixo está o Discord do canal para vocês entrarem e a gente conversar e jogar junto, beleza? Interagir ali. Também segue nas redes sociais que ajuda muito também. A gente pode interagir pelas redes sociais. Está tudo aí. Instagram, Facebook, enfim. E é isso, galera. Compartilhe com o amigo de vocês o vídeo nas redes sociais. No WhatsApp, onde for que esteja. Compartilhe, que ajuda muito. Só pega o like. Então, até o próximo vídeo é nóis. E falou! Tchau, tchau.